bem rápido para você aprender que já está com o crédito você já conseguiu colocar para ver é só clicar aqui em cima do cartão aí vem aqui nessa partezinha do meio no balão está vendo clica que ele vai aparecer aqui você tem 700 lindens para gastar para gastar ele ele já está ativo para gastar você vem aqui escolhe a roupa que quer por exemplo essa daqui é você vem na cor da roupa clica com o botão direito aí clica em menu quando você clicar em menu vai aparecer aqui ó para você comprar boi story credit aí vai aparecer para confirmar é essa roupa custa 299 lindens e aí você vai ficar com 401 você tem de story credit 401 então aí para comprar é só confirmar a mesma coisa com qualquer roupa vai na cor ó clique menu aí vê quanto tempo se quiser ver quanto tem aparece aqui ó 700 lindens tá é para comprar boi story credit que é o que você tem de story credit da loja e aí vai aparecer para confirmar aí aqui você vê você tem 700 lindens a roupa custa 299 aí depois disso que você comprar você vai ficar 401 depois confirmar aqui certo é só isso você é diferente você vai ficar com a roupa custa 299 aí Obrigado.